Senhoras e senhores, bom dia. Queria agradecer o convite formulado pelo senador Antônio Carlos Marladares para participar desse evento, dessa audiência pública, que trata de um assunto tão relevante, que é a questão da redução da vazão de São Francisco e seus impactos sociais, ambientais, econômicos, naquela bacia. Antes de mais nada, gostaria de colocar que um dos princípios da nossa legislação, a 9433, uma lei moderna, uma lei de águas, que é relativamente nova em termos mundiais, mas de grande envergadura, ela coloca que a gestão dos recursos hídricos deve ser feita visando a preservação dos usos múltiplos. E todos aqui falaram nesse aspecto importante. E ela coloca, entre suas exceções, apenas a questão do abastecimento humano e a descendentação dos animais. O que significa, no ponto fundamental, é que os usos das águas, e alguns usos são muito discutidos, mas outros menos discutidos. Por exemplo, entre os usos da água, nós poderíamos colocar, que foi citada aqui a irrigação, o abastecimento humano, animal das cidades, aquicultura, piscicultura, mas tem usos, está certo, que também são considerados tão importantes quanto, como, por exemplo, o controle de cheios, que antes era tão recorrente em determinadas bacias. E na própria bacia do São Francisco, cheias históricas aconteceram também na bacia. Com o tempo, o homem começou a intervir nas bacias, nos ecossistemas. E como o homem intervém nesses ecossistemas, nessas bacias? Primeiro, o rio tentando fazer a regularização das águas de um rio. O que significa tentar regularizar as águas de um rio? Normalmente, os rios têm um ciclo de águas altas e um ciclo de águas baixas. O que significa? Tem um ciclo de cheias e um ciclo de secas. Se nós usássemos a água para, de uma maneira continuada, de uma maneira constante, teríamos que usar a água somente pensando na quantidade que estaria disponível nos períodos secos, porque essa é que era garantida. Então, era o mínimo que era garantido. Então, isso levava a explorar pouco os recursos hídricos dos rios. Então, começou-se a intervenção no que nós chamamos de reservatórios de regularização, que são reservatórios que tentam guardar a água dos períodos chuvosos para também utilizar essa água nos períodos secos. E, mais que isso, tentam ser reguladores interanuais. O que significa reguladores interanuais? Também, todos nós conhecemos, desde os tempos bíblicos, os períodos de fartura e os períodos de seca. Então, as bacias hidrográficas passam também por esse processo. Tem anos seguidos de muita chuva, mas tem também sequências de anos de poucas chuvas. Então, os reservatórios, eles tentam fazer essa dupla função da regularização anual, período chuvoso e período seco e da regularização interanual. Isso é fundamental no entendimento, no sentido de que reservatórios do tipo sobradinho, eles têm esse caráter estratégico de serem reservatórios interanuais. Existem pequenos reservatórios que são somente reservatórios anuais. Em muitos casos, abastecer cidades que, frequentemente vocês acompanham, que enfrentam problemas por conta dessa regularização apenas anual. Bom, e toda intervenção humana, ela causa impactos. Impactos positivos e impactos negativos. Aqui foram citados diversos impactos decorrentes da intervenção humana na regularização de rios. Bom, coube à Agência Nacional de Águas uma atribuição legal na sua lei de criação, que ela ficou responsável por definir e fiscalizar as condições de operação de reservatórios. E, no caso específico de reservatórios do setor elétrico, essa responsabilidade foi colocada como sendo que esteve feita em articulação com uma entidade que se chama Operador Nacional do Sistema Elétrico, responsável pela interligação da operação, em tempo real, dos nossos reservatórios hidroelétricos, nossos sistemas de transmissão, nossos sistemas ligados a esta finalidade. É uma entidade fundamental que é ela que faz essa interligação. Por quê? A interligação de sistemas hídricos através de fios, ela também é possível. O que significa? É possível, por exemplo, em determinadas épocas do ano, onde nós temos água sendo em excesso em uma região, exemplo, nesse momento a região norte está com seus níveis altos de geração, essa água possa ser transferida via fio, gerando mais nessa região para outra região que apresente deficiência ou menos condição de geração. Então, isso faz com que as grandes interligações de bacia, elas não se dão pela água só, elas se dão por fios. Por quê? Quando se gera mais numa região, ela está transferindo uma quantidade de energia que teria que ser gerada noutra região. Então, essa é uma coisa importante do Sistema Integrado Nacional, que faz com que o país aproveite sua diversidade hidrológica. Nesse sentido, os reservatórios, eles têm que ser regulados. Por quê? Porque se não acontecer uma regularização dessas atividades, há uma tendência de termos ciclos de geração hidroelógica muito alta e depois ciclos de energia gerada muito baixos. Então, é por isso que se está buscando na bacia do São Francisco mecanismos que venham a estabilizar as condições de termos não mais o que nós chamamos resoluções, que a ANA delibera, por resoluções juntamente com um parceiro nessa atividade que é o Ibama. Todas as ações da ANA, elas são feitas respeitando a questão ambiental do Ibama. Então, para qualquer redução de vazão que aconteça, ela tem necessariamente que ter uma resolução da Agência Nacional de Águas e uma deliberação do Ibama, do Instituto Nacional de Meio Ambiente. Significa que é dupla. Nós não temos sozinho a condição de deliberar sobre isso, porque outras questões ambientais têm que ser vistas. Nesse aspecto, o que se conta é que esses usos existentes na bacia, eles são regularmente afetados, seja positivo ou negativamente, pelas defluências dos reservatórios. O processo de revisão dessas vazões de rebaixamento das condições mínimas que são estabelecidas, que na bacia de São Francisco são estabelecidas no entorno de 1.300 metros por segundo em Sobradinho e em Xinguó, fazem com que qualquer revisão dessas vazões passe necessariamente por, primeiro, um pedido formal dessa entidade encarregada de operar o sistema elétrico nacional. No caso, esse pedido é do ONS. Esse pedido chega na agência, ele passa primeiro por uma avaliação técnica da situação que se encontra, as afluências aos reservatórios, os níveis que os reservatórios estão e, principalmente, as condições futuras de atendimento aos usos múltiplos. Feito essa primeira avaliação, a agência, ela promove sistematicamente o que nós chamamos reuniões entre os usuários e os principais interessados, onde essas questões são debatidas. Claro, não são reuniões de consenso, porque o assunto exige a diversidade e, na diversidade, não se tem sempre o consenso, mas se busca o entendimento das recomendações, principalmente para que os usos prioritários, como questões de abastecimento, questões de irrigação, questões de navegação e todos os demais usos sejam respeitados no que for possível. Nesse aspecto, depois dessas reuniões de avaliação, o fórum adequado dentro da agência é a sua diretoria colegiada, ela delibera sobre, então, a prática de vazões reduzidas por um determinado período. Essa prática de vazão reduzidas para ser implementada, ela tem condições. Primeiro, condição número um, que a CHESF, que é responsável pela sua implementação, declare que todos os usuários afetados pela medida estejam adequadamente protegidos dessa redução. Então, ela declara para a agência essa responsabilidade de que as medidas adotadas, por exemplo, uma cidade que está com problema de captação equacionou o seu problema, um projeto de irrigação equacionou o seu problema, e mais que isso, em termos de navegação. É que toda vez que necessitar um barco de navegar no São Francisco, no trecho afetado pela redução, ele tem que ter a obrigação de aumentar as vazões para propiciar essa navegação em condições adequadas. E aí surge o primeiro problema, que a condição adequada hoje, ela não se restringe àquele 1.300, que é o mínimo regulamentar. Hoje, para os barcos navegarem, em muitos casos, a vazão tem que ser muito superior a essa, chegando a ser 1.600, 1.700 metros por segundo. Isso tem que ser conciliado e operado de tal maneira que essa operação da navegação tenha que entrar dentro da operação e da programação também das hidroelétricas. A situação hoje da bacia, em termos de acumulação, com sobradinho, com algo como 54% da sua capacidade, esse número só foi possível em função dessa redução. Nós estamos vivenciando hoje um período de baixas afluências da bacia. Só para ter ideia de números, no mês de fevereiro e março, a quantidade de água que chegou, em termos de vazões, que nós chamamos naturais, foi da ordem de 25%, 26% da sua média, que deveria chegar nesses meses. Então, foram meses de criticidade em termos de afluência à água. E o que se está pretendendo hoje, e nós vamos ter uma reunião sexta-feira para discutir esse assunto, é que sejam estabelecidas, e aqui o Comitê tem exercido um papel importante de cobrador dessas ações, no sentido de termos regras estáveis que não sejam mais consideradas regras emergenciais, mas que tenham uma metodologia que, toda vez que os reservatórios e os rios atingirem determinados padrões, se passe a praticar vazões mais baixas. Mas não é praticar sair de uma vazão, por exemplo, de 1.800 metros por segundo, gerando energia em um determinado momento, e entrar para 1.100. Vai ter patamares de queda. Se você tem uma vazão mínima de 1.300, por que quando você demonstrar, por exemplo, que vai querer praticar vazões mais baixas, você não já esteja praticando o que é regulamentar, o 1.300? Por que você sai de 1.800, 1.900, ou o que for, e vai direto para 1.100? Então, tem que ter estágios, e é isso que está sendo discutido, estágios de passagem, de tal maneira que todos tenham mais condição de poder se preparar melhor para essas consequências dessas reduções. Então, como primeira abordagem, eu fico depois em aberto para as perguntas, era que no sentido de que isso é feito de maneira também a conciliar os interesses de todos os usos e também levando em conta pela entidade co-irmã da ANA, que é o IBAMA, as questões ambientais. Muito obrigado.